A inflação no Brasil subiu em junho e alcançou um acumulado de 11,89% em 12 meses, uma leve alta em relação aos 11,73% registrados no mês anterior. De acordo com os números oficiais divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, os preços subiram 0,67% no mês passado, após um avanço de 0,47% em maio. A alta de junho foi influenciada principalmente pelo aumento de 0,80% no setor de alimentação e bebidas, que tem um grande peso no índice. Todos os nove grupos de produtos e serviços estudados tiveram variação positiva em junho. Como muitos países, a maior economia da América Latina está lutando contra uma alta da inflação, que na medição anual se mantém acima dos dois dígitos nos últimos dez meses. Até agora, a inflação acumula um avanço de 5,49%, já acima da meta do Banco Central de 5% para todo o ano. Provocado pela invasão da Rússia na Ucrânia, o aumento dos preços dos combustíveis tem sido um dos fatores mais determinantes na alta dos preços. Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, que mede as projeções do mercado, a inflação deve ficar em torno de 8% este ano. A alta da inflação afeta a popularidade do governo Jair Bolsonaro, que buscará um segundo mandato em outubro, em uma provável disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas. Dezenas de milhões de brasileiros viram seu poder aquisitivo desmoronar, enquanto 33 milhões passam fome, e mais da metade da população, 125 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar.